Nossa Senhora, eu não sei se todos se lembram aqui, mas nas aparições, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ela tem uma aparição, uma das aparições dos anéis, em que os anéis dela todos brilham, mas há certos anéis que não brilham. Por quê? Porque ela disse o seguinte, são graças que eu gostaria de dar, mas ninguém me pede. Nós podemos, pelo menos, filialmente dizer o seguinte, olha, eu não sei qual é a graça que é, mas faça-me pedir as graças que a Senhora quer nos dar.